Eu convido pra cantar comigo a minha amiga Elaine Eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me magoou Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me machucou Eu não quero seu amor Garota, compreenda, é você que eu amo E todas essas noites é seu nome que eu chamo Hoje estou aqui te pedindo pra voltar Escuta, garota, renasce pra te amar Eu sei que errei, entendo te magoado Te peço perdão, quero estar ao seu lado Por favor, me desculpa se te vi sofrer Daqui pra frente, juro, vou amar você Eu não quero nem saber Por favor, tente entender Pois você me magoou Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me machucou Eu não quero seu amor Garota, compreenda, é você que eu amo E todas essas noites é seu nome que eu chamo Hoje estou aqui te pedindo pra voltar Escuta, garota, é você que eu chamar Escuta, garota, é você que eu chamo Eu não quero nem saber Por favor, tente entender Pois você me magoou Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais você Por favor, eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me magoou Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me machucou Por favor, me perdoa Eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me magoou Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais você Por favor, tente entender Pois você me machucou Eu não quero seu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí